Essa questão do funcionar Depende de números E a dor é uma questão multifatorial Então a cura da dor Também tem uma questão multifatorial Que passa desde a questão Propriamente fisiológica Muscular E até a questão psicológica Muitas vezes colocando o negócio É que nem quando você é criança Quando você tem criança em casa Muitas vezes você machucou, está doendo Ah, vamos botar o band-aid Você bota o band-aid em cima do negócio O negócio não faz nada, parou de doer Não está mais doendo, está com o band-aid Parou de doer Muitas vezes o adulto, o band-aid é o kinésio Só que tem gente que usa E porra, está funcionando A ciência ali vai lá e fala Tem fisioterapeuta que gosta de dar risada disso Ah, kinésio tem, fica lá o cara todo colorido Tem gente que leva a sério isso E funciona com os caras Eu estou botando e está parando a dor Eu estou colocando aqui e o negócio está funcionando Então é real Bom, para alguns funcionam Para outros não A resposta certa se o negócio Como que ele realmente funciona Como que ele deixa de funcionar Aí está complicado E aí 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 E aí